Música Boa noite, hoje em Besrat Hashem a gente vai estudar paraxá tre'e, que é a paraxá desta semana. Eu queria abordar dois ou três temas, vamos ver se a gente vai conseguir chegar. O que a gente pode aprender para hoje em dia? Tem três passagens nessa paraxá, que dizem assim, a primeira fala Se de repente levantar um profeta, ou um sonhador, e ele fala, vai acontecer tal coisa. O baotve a mofete, e aconteceu o que ele falou. Amanhã vai cair um meteorito e vai cair, o que ele fala, acontece. Amanhã vai chover de tal hora, até tal hora, só em tal lugar, tudo acontece. De repente ele fala, Vamos fazer idolatria agora. A gente começa a acreditar nesse homem, esse homem tudo que ele fala está acontecendo. O cara é bom. De repente ele fala, sabe o que? Agora vamos fazer idolatria. Diz Hashem, Você não deve ouvir esse sonhador, esse profeta. O que você tem que fazer? Porque Hashem está te testando. E tem que matar esse profeta, porque na verdade ele foi mandado por Deus como, para fazer um teste na gente. Segundo a paraxá que está escrito assim, Se vê teu irmão ou teu filho ou tua filha, E eles vêm assim escondidas e falam, Vamos fazer idolatria. Diz a Torá, Não tenha piedade dele. Não tenha piedade. Não ouça ele. Torá fala que terá que matar esse homem, Porque ele havia pedido, ele tentou fazer com que a pessoa fizesse. Halila idolatria avodazara. Terceiro assunto é que isso nunca aconteceu na história. Está escrito na Torá assim, Se de repente a gente viu numa cidade, Em Eretz Israel, Que todas as pessoas lá fazem idolatria. Todas as pessoas fazem idolatria. Também a Torá que o Tuxá falou para exterminar essa cidade, Queimar tudo que tem na cidade. Então aqui a gente tem, Isso nunca aconteceu, Essa história da cidade. Mas eu queria mostrar para vocês o que a gente pode aprender de hoje em dia. A Torá fala assim, Se vier um profeta, Adivinhar todas as coisas, E essas coisas acontecerem, E de repente ele te fala, Vamos fazer idolatria. Ou se vier teu irmão, Ou a pessoa querida, Você fala, Vamos fazer idolatria. Ou se uma cidade inteira, Resolver fazer idolatria, A Torá manda exterminar, Esses três tipos, Esses três tipos de categorias de pessoas. O que a gente pode aprender hoje em dia disso? Existem três tipos de influenciadores. Hoje está muito na moda essa palavra, né? Influenciador. Está muito na moda. Um tipo é, O cara fala bem. O cara tem o dom da fala. Convence as pessoas, Convence as massas, A irem atrás. O segundo tipo de influenciador, Que tem hoje em dia, É o próprio amigo. O amigo fala, Vamos pra cá, Vamos pra lá. E o terceiro, Que é equivalente, Essa cidade é a moda. Todo mundo faz uma coisa, Eu também vou fazer. Então, A Torá fala de um profeta, Ou do teu amigo, Ou de uma cidade idolatra. A gente pode aplicar, Para hoje em dia. Quando fala de um profeta, Está falando de alguém que fala bem, Um bom orador, Ele convence as pessoas. Quando a Torá fala, Sobre, O teu amigo, O teu irmão, Está falando de uma pessoa próxima a você, Que ela resolve, Tentar te levar pro mau caminho. Quando fala de uma cidade inteira, A gente pode aplicar, Pra hoje em dia, As pessoas que seguem a moda. Está todo mundo fazendo, Eu vou fazer também. Fala. No caso, Está falando da pessoa que faz idolatria. Se ela está, tipo, Te chamando. No caso, Ela está querendo te convencer, A seguir os passos da idolatria que ela faz. Aí o que? Tipo, Uma pessoa que faz idolatria. Eu gosto de exemplo. Se a pessoa, Ela idolata, Tenta te convencer com esse meio. Ela quer que você faça a mesma coisa que ela. É, Exatamente. A Shema, Ele não gosta de idolatria. Agora a gente aprende uma coisa, O seguinte, Vocês sabem que Moshe Rabbeinu era gago. Moshe Rabbeinu era um bom orador? Nem um pouco. Por que a Shema escolheu justamente o homem que ele era gago? Ele era gago. Por que a Shema escolhe o homem desses? Para que ninguém nunca diga no futuro, Na verdade, A gente caiu na conversa dele, Ele fala bem. A gente caiu na conversa dele. Para que ninguém diga que a gente caiu na conversa de Moshe Rabbeinu, Que todo mundo viu os milagres que a Shema fez, Todo mundo viu a Shema aparecendo da Natura. Isso fez com que, Isso a gente acreditou em não, Moshe Rabbeinu. Por isso que a Shema escolheu justamente Moshe, Que era um gago, Ele não sabia falar direito, Justamente para poder falar que a gente entrou nessa religião, Porque a gente viu Deus do Natura, E não porque Moshe Rabbeinu era um bom orador. Então lembrem-se, Nós temos três tipos de influenciadores. Aqueles que falam muito bem, Aqueles nossos amigos, E aquelas, A moda. A Turá fala dos três, Tomem cuidado se ele quer te levar para o mau caminho. Eu vou pegar o segundo caso, O caso daquele amigo, do irmão, Que tenta te convencer a fazer idolatria. A Turá fala, Não existe advertência para esse homem. Todas as, Averou, Todos os pecados da Turá, Quando alguém cometia, Para que ele fosse castigado pelo tribunal, Ele tinha que ser advertido. Olha, não pode fazer o que você está fazendo. E se ele fizer, Ele vai ser, Vai ser punido. Agora, O Messit, O Messit é aquele que tenta induzir a pessoa, Aquele que tenta, Levar a pessoa para o mau caminho, Não tem com ele, Atraá, Não tem com ele advertência. Duas pessoas ouviram uma pessoa falando para a outra, Vamos lá, Fazer uma idolatria, Levava essa pessoa direto, Para ser punido. Eu queria passar aqui uma lição para vocês, Que é muito importante. Se alguém, Chega para vocês e fala, Olha, Eu resolvi agora comer caché, E o outro fala, Sério? Tipo, Você quer isso mesmo, Toma cuidado, Você acha que você vai conseguir? Ou o cara te fala assim, Agora eu quero cumprir Shabbat, Ah, É muito difícil, Pensa bem, Esfriou essa pessoa, Labutai, Isso é gravíssimo, A Shem fala, Você não quer fazer, Agora você vai esfriar uma outra pessoa, Uma outra pessoa que quer fazer, Você vai lá e esfria, Aprenda uma lição, A Shem realmente não gosta disso, Por quê? Porque a pessoa decidiu fazer, E vai o outro e esfria ele, Vocês, Que estudam, Mais ou menos a mesma idade de todos vocês, Que estão juntos, Boa parte do tempo, Pode acontecer, Que um chega para o outro e fala, Olha, A partir de agora eu quero fazer tal coisa, Lembrem-se, A única coisa que vocês devem fazer é, Kola kavod, Shkoia, Você está de parabéns, Quem der eu conseguisse, Você vai conseguir, Nunca, Nunca, Esfrie uma pessoa, Nunca, Porque a Shem fala, Você não quer fazer, Mas esfriar uma outra pessoa, Levar uma outra pessoa para o mau caminho, O cara quer ir agora no restaurante, Não o Kacher, Aí ele fala para o outro, Vamos no restaurante, Não, Estou de boa hoje, Não, Vamos, 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 Tá bom, Vamos, O cara não queria, Não quero mais comer tarefa, Agora, A partir da semana que vem, Ele fala, Rodexilu, Não quero comer nada tarefa, Aí vai você ligar, Não, Vamos lá, Cara, Só hoje, Vamos, 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 Não, Rodexilu, Não vou comer tarefa, Vamos, 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 Ele acaba indo, A Shem fica extremamente chateado com essa pessoa, Que tentou, Puxar ele para o mau, Segundo assunto que eu queria falar, A Torá fala sobre as proibições dos animais, Os animais que não são o Kacher, Para o animal, Se Kacher, Ele precisa de duas condições, Ter o casco fendido, E ser ruminante, A gente sabe, Que existem, Quatro animais, Todos os animais, Ou eles tem as duas características, São o casco fendido e a ruminante, Ou não tem nenhuma delas, Só existem quatro animais, Que eles tem uma delas, O porco, Que tem o casco fendido, Mas não é ruminante, O camelo, Que é ruminante, A lebre, Que é ruminante, E eu vi uma explicação, Que é o iracoide, O iracoide era o tipo de um coelhinho, Que tinha no deserto, Ele também é ruminante, Mas ele não tem o casco fendido, O resto, Ou tem os dois, Ou nenhum, Só esses quatro tem, Uma dessas características, Vi uma explicação muito interessante, Que é assim, Os árabes, Eles tem uma cultura, Quem já foi, Eles vivem muito com o passado, Eles lembram muito do passado, Tem alguns que são beduínos, Gostam morar em tenda, Tem uns que lembram muito, Para eles, Eles falam muito do passado, Como é que os árabes, Dominavam as línguas e tal, Eles vivem muito do passado, Muitas vezes, Se vocês forem para esse raio, Em aldeias árabes, Vocês vão ouvir o pessoal, Ainda anda com burrinho, Eles representam o camelo, Camelo é um animal do deserto, O camelo, Ele é ruminante, O ruminante vive do passado, O que ele comeu, Ele come de novo, Ele não tem o casco fendido, O casco fendido, Lembrar, Ir para frente, Então o muçulmano, Tem essa cultura, De lembrar muito do passado, Mas não está muito preocupado, Em desenvolver, E se adaptar ao mundo, De hoje, A cultura ocidental, É comparada ao porco, Vocês sabem que nos Estados Unidos, Eles tem um problema, Muito sério, Com os idosos, Porque é muito comum, Que o jovem, Ele sai de casa, E simplesmente, Eles abandonam os pais, Tem muito lar, É muito comum, Lá que os pais vão, A cultura ocidental, Lembra o porco, O porco tem o casco, Está sempre ofendido, Está sempre querendo ir para frente, Sempre se modernizando, Mas esquece do passado, Não é ruminante, O que já foi, Já foi, O Yehudi, É representado pelo carneiro, Ele é ruminante, Ele lembra do seu passado, Mas ele também tem o casco, Que sempre quer, Se atualizando, Esse é o Yehudi, Lembra da nossa história, Mas está sempre querendo, Ir para frente, Aqui na paraxá, Está escrito, Tem a mitzvah, De tirar 10% das frutas, Que nascem em cada ano, Então uma pessoa tem, Plantou maçãs, Ganhou 100 maçãs, Tinha que tirar 10%, E levar para Yerushalayim, Hachamim aprende, Por que está escrito, Acer te acer, Acer é, Tire 10%, Por que está escrito, Duas vezes, Acer te acer, Hachamim faz aqui, Uma troca de palavras, Acer bishvil chetit asher, Tire 10%, Para você ficar rico, A pessoa fala, Olha, eu ganhei mil, Se eu tirar 100 reais, Vai me faltar, Tira os 100 reais, Para que você tenha brachá, A tzidaká, É muito interessante, Acheu não fala, Não faz essa barganha, Coloque tzidin, Para, Sem colocar tzidin, A gente não pode barganhar, E de repente aqui, Em tzidaká, Em dar 10% para o pobre, Hoje em dia, A Torá fala, Olha, tira para você, Que eu vou te dar brachá, Tira para eu te fazer, Você virar um homem rico, Tire 10% para eu te transformar, Em um homem rico, A pergunta é, Por que justo aqui, Tzidaká é uma coisa, Tzidaká é uma coisa, Tzidaká é uma coisa, Tzidaká é uma coisa, Só pode falar, Eu vou dar tzidaká, Com a intenção, De tal fulano, Ficar, Tá doente, Ficar saudável, Eu dou tzidaká, Para poder ir bem na prova, Tô dando tzidaká, Outras coisas, Você não pode condicionar, Tô colocando tzidin, Para ir bem na prova, Você tem a obrigação, De colocar tzidin, A tzidaká, É uma coisa, Que a Shem permitiu, Que a gente fizesse, Eu estou fazendo, Para, A Shem lá, É por que justo em tzidaká, Uma explicação assim, O importante é, Que o dinheiro chegue, Na mão do necessitado, Quer brincar, Quer barganhar, A Shem fala, Ok, Contanto que o dinheiro chegue, Na mão do próximo, E é interessante, Quando a Torah fala aqui, Sobre, Tzidaká, A Torah, Essa é a paraxá, Paraxá da tzidaká, Que becha evion, Se tiver um pobre, Então a Torah fala, Se ele mora na sua cidade, Se ele mora na sua terra, Então existe aqui, Uma hierarquia, Primeiro a gente tem que dar, Para os parentes, A tzidaká, Depois para os pobres, Da cidade, E depois vem os pobres, De ele, De sisseraí, A Torah fala, Abre a mão, Para o pobre, E diz a Torah, A un pasúk assim, Na tontitenlo, De a ele, Porque, Que beglala da barazé, Varechecha Hashem, Porque por causa disso, Hashem vai, Te abençoa, Assim está escrito, Tzion Rav, Tem um pasúk que fala assim, Que becha evion, Que lo yechda levion, Bequere vaaretz, A Torah fala, Nunca vai deixar, De ter pobres, Em Israel, No povo judeu, Ou no mundo, Talvez, Sempre vão ter pobres, O papel deles, Coitados, Seria, Para que, Eles só existam, Para que a pessoa, Possa sustentá-lo, Tzion Rav, Chamada, Drabi, Seizar, Malmen, Tzar, Que ele dizia o seguinte, Quando alguém, Vinha pedir, Tzidaká, Para ele, Na casa dele, Ele colocava o terno, Para receber essa pessoa, Perguntaram para ele, Por que? Ele falou assim, Olha, Lá em cima, No Shammai, Tinha que nascer, Uma pessoa, Que vai pedir dinheiro, Uma pessoa, Que vai dar o dinheiro, Deus escolheu ele, E não eu, Podia ter sido o contrário, Então o mínimo, Que eu posso fazer, É respeitar esse homem, Porque podia ser, Que eu ia estar, No lugar dele, Por isso que tem que, Tomar muito cuidado, Quando a gente vai, É, Dar Tzidaká, Para um pobre, O Rambam fala, Que se uma pessoa, Ele, Dar Tzidaká, Com cara fechada, Não valeu, A Tzidaká dele, Se uma pessoa, Deu Tzidaká, E depois se arrependeu, Também tiram a mitzvah dele, Saibam vocês, Que se vier uma pessoa, Que pede um dinheiro, E o Dik, Pede dinheiro para você, A pessoa tem que dar, Nem que seja um real, Se ele não quer dar, Ou não pode, Esse dinheiro está contado, Então pelo menos, Que ele dê uma palavra, De conforto para ele, Também é válido, Você não é obrigado, A tirar todo o seu dinheiro, Do bolso, Não é obrigado, Eu estou precisando, Desse dinheiro, Para pegar o ônibus, Não sou obrigado, Mas, Então pelo menos, Que eu dê para ele, Uma palavra de conforto, Isso sim, Eu sou obrigado, A Torah fala assim, Mas ela fala, Você tem que ver, O que que faltava para esse homem, Quando ele, Vamos, Agbarat traz um exemplo, Vamos supor, Esse homem, Era um homem milionário, Ele andava, De, Mercedes, Andava com um Porsche, Perdeu, Todo o dinheiro, Todo o dinheiro, Todo o dinheiro, A gente precisa sustentar ele, A ponto de ele poder, Comprar de novo a Mercedes, Porque ele, Quando tinha a Mercedes, Estou chutando, Qualquer carro, Ele, Quando ele perdeu, Ele se sente, O cara muito pobre, Puxa vida, Eu andava com a Mercedes, Agora, Ele está se sentindo pobre, Então a gente tem que sustentar ele, Para ele poder comprar, Como que pode funcionar, Um negócio desse, Tem gente que está morrendo de fome, Eu preciso agora, Juntar dinheiro, Para o cara comprar uma Mercedes, Porque ele está sentindo falta, Do Mercedes dele, Coitado, Fala Alexandre, Também, Também, A gente, Então, O que que é correto é, Pagar as contas dele, Não dar dinheiro na mão dele, Tá, Então, Um cara faz supermercado, Para ele, Outro paga, O IPTU, IPV, O que que dá para pagar, Para não dar dinheiro na mão dele, Mas para poder, A pergunta aqui é o seguinte, Como pode ser, Que a Torá fala, Para que eu dê para ele, O sustento, Para que ele possa voltar, Ao que ele era antes, Porque ele, Quando ele perde aquilo, Que ele gostava tanto, Ele está se sentindo, O cara mais pobre do mundo, O cara tinha três empregadas, Na casa dele, Lua Helena, Não tem mais dinheiro, Precisa ficar sem empregada, Eu preciso agora, Dar três empregadas para ele, Mas, Eu falo, Prestem atenção, Essa alahá, É muito difícil de aplicar, Porque existe prioridades, Então, Por exemplo, Se alguém está com fome, A gente tem a obrigação, De dar dinheiro para ele comer, Se alguém não tem o que vestir, A gente nos ajuda, Ele é se vestir, Se alguém não tem quem pagar, A casa dele, Segura o saúde, E vai indo, Se sobrou dinheiro, Na culpa de Itzhaká, Ninguém mais está passando fome, Ninguém está usando de roupa, Todo mundo está com o aluguel pago, Todo mundo está com o IPTU pago, Todo mundo tem o que comer, Aí a gente começa a cuidar dessas pessoas, Ou seja, É quase impossível, Aplicar essa lei, Porque, A comunidade, Infelizmente, Sempre tem algumas pessoas, Que tem prioridade, Antes desse cara, Que ele agora, Precisando do carro dele, Então, Por que a Torá, Me fala, Demar sorou, A necessidade dele, Cubra a necessidade dele, Para que a Torá, Me fala isso, Isso não vai acontecer, Quando é que uma pessoa vai, Quando é que uma comunidade, Vai ter que agora, Juntar dinheiro, Para comprar Mercedes, Para o cara, Isso nunca vai acontecer, O Ravolbe fala, Que a partir do momento, Eu vou dar um exemplo, Para vocês, É sério isso, Vem uma menina, Falar comigo, Ah, Deve ter 18, 19 anos, Fala assim, Rabino, Eu não aguento mais, Viajar para Miami, Sério, Eu não aguento mais, Todas as férias, Eu preciso ir para Miami, Já me encheu, Não quero mais para Miami, Fala para meus pais, Que eu não quero mais para Miami, Qual foi a minha primeira reação, Eu não fiz, Está de brincadeira, Dá a passagem que eu vou, Esse é o problema dela, O problema dela agora é, Qual? Que ela não quer para Miami, Diz a Torak do Chá, Tente se colocar na pele dela, Para ela, Naquele momento, Isso é um problema, Demar soro, O que ela agora está sentindo, Que falta para ela, Miami, Eu não vou dar Miami, Mas pelo menos, Eu vou entender, Vê um cara, Por exemplo, Que ele era muito rico, Ele tinha uma Mercedes, Perdeu, Eu não vou dar Mercedes para ele, Mas quando ele vier chorar, Que ele não tem o carro, Eu não vou falar, Você está reclamando de barriga cheia, Vou ouvir o cara, Pense que para ele, Isso aqui era importante, Para ele, Era a vida dele, Era o status dele, Era o carro que ele tinha, Sei lá, E agora ele não tem, Então por isso, Eu preciso agora, Pelo menos, Ouvi-lo, E ouvir ele desabafar para mim, Assim diz o Ravol, O que que é, Esse demach soro, Acher yachsar lo, Que a gente precisa, Cuidar dele, Sentir, A falta dele, Que ele tem, No final da parasha, A Tora fala, Das feste a judaikas, Pesach, Svobot, Sukot, E a Tora fala o seguinte, Vaisit a chag shvot la Shem, Svev a fazer shvot, Vesambachta, Lepne a Shem elohecha, Atta, O bincha, O bintechha, Vavdecha, 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 Ficar feliz na festa, Sim? Você, Seu filho, Sua filha, Seu escravo, Sua escrava, O levi, O estrangeiro, O órfão, E a viúva. Rashi fala, Arbaa sheli, Keneged Arbaa shelcha, Quatro a quatro. Bincha, O bintechha, Vavatecha, Vavatecha, O teu filho, Tua filha, Teu escravo, Tua escrava, E matame, Sameche, Tcheli, Anime, Sameche, Tchelcha, A shem fala, Se você alegra os meus, Quem são os de Deus? O Levi, O Levi não trabalhava antigamente, O Levi vivia de, Etzdaqa, Hager, Hayatom, Bialmana, O estrangeiro, O órfão, E a viúva. Aqui eu tenho quatro que eu sou a responsável, Meu filho, Minha filha, Minha escrava, Minha escrava. Deus fala, Se você alegrar esses meus quatro, Que são o Levi, O estrangeiro, O órfão, E a viúva, Eu vou alegrar os teus quatro. Se você ameche, E a viúva, Eu vou alegrar os teus, Eu vou alegrar os teus. Mas é ach, Ach é somente, Não ach, Com chet, Ach com chav, Ach, Ach promete, Que se você ficar, Feliz, Em Haga Sukkot, Você vai ficar apenas, Feliz, Ach, Sameach, Ach, É somente, Tem uma história bonita, Que eu me lembrei agora, Que tem a ver com esse Ach, Não com aqui, Mas, Tinha um homem, Na Inglaterra, Mais ou menos, Na década de vinte, Que ele era diretor, De uma escola, Muito grande na Inglaterra, De meninas, E ele era um homem, Muito influente na comunidade, Todo mundo vivia, Pedindo favor pra ele, Me ajuda com isso, Me coloca minha filha nessa escola, Meu filho na outra escola, Sempre ele era muito influente, Um dia ele chegou em casa, A mulher dele falou, Não aguento mais, Você sempre chega em casa, Às oito, nove da noite, Todo mundo chega às sete da noite, Da sinagoga, E ele quando acabava, Reza, Ele ficava até às oito, Nove da noite, Solucionando os problemas da pessoa, Ela falou, Chega, Eu quero que você fique em casa também, Ela queria que ele, Largasse a escola, E ele não queria largar a escola, Por outro lado, Tem uma esposa dele, Tem uns filhos, Ele não sabia o que fazer, Ele foi visitar o Hafez Haim na Apolônia, E aquele Shabbat, O Hafez Haim ia estar na casa do amigo dele, Então ele pediu pra jantar na casa do amigo, Hafez Haim estava assim na ponta da mesa, Esse homem sentou, Hafez Haim colocou a mão em cima da mão dele, E falou assim, Davi da Melech fala no capítulo 23, Que somente a bondade me persiga a vida inteira, Que a bondade me persiga, Perguntou o Hafez Haim, O que significa que a bondade me persiga, Hafez Haim falou assim, Olha, todo mundo tem problemas na vida, Todo mundo tem problemas na vida, Davi da Melech falou, Que o meu problema seja ajudar os outros, Tov é bondade, Hesed é bondade, O que me persiga sempre seja a oportunidade, De fazer a bondade de ajudar os outros, Isso que Davi da Melech pede, Então vamos lembrar aqui, Existe um conceito, Que a Shem fala, Se você alegra os meus, Eu alegro os teus, Se você alegrar os meus, Eu te prometo somente felicidade, Se você quer fazer Hesed, Eu te prometo somente, Que não vai te acontecer outras coisas, Quer dizer o seguinte, Para resumir, Quer dizer o seguinte, Que se uma pessoa, Ela se ocupa em ajudar o outro, Ela quer alegrar o outro, Os problemas que ela deveria ter, A Shem joga para, Eles já estão me ocupando com os problemas dos outros, Então a Shem fala, Não vou te deixar se preocupar com os teus problemas, Quanto mais a gente ajuda o outro, Mais a Shem evita da gente outros problemas, Essa é a mensagem, De paraxá treé, Que a gente tocou nesses assuntos, Paraxá bastante comprida, Tem vários assuntos aqui, Também tem assuntos ligados ao beta-amigdá, Que não dá para explicar, Mas acho que as pinceladas, A gente conseguiu dar, Que a Shem ajude, A nós, Que a gente pode só ajudar os outros, Que assim a gente não vai ter, Nenhum problema, Mencê neto, Sam.